Abertura Muito obrigado. Sejam bem-vindos mais uma vez ao palco da rádio. Quando trocou as sementas da Universidade pelas partituras de música, o meu convidado de hoje estava a seguir a sua intuição e a escolher um caminho. Um caminho que queria percorrer sem a certeza onde o iria levar, mas com a vontade, a força e a convicção de ter alguma coisa a acrescentar à história da música feita entre nós. E o talento foi-se revelando, as canções foram brotando e o caminho escolhido, a princípio cheio de surpresas, foi ficando cada vez mais luminoso e desvendando uma obra marcante que tem atravessado gerações. Momentos únicos criados por quem hoje sobe ao palco da rádio pontuam as últimas décadas e contam uma história onde a sensibilidade se cruza com a irreverência e, repito, o talento se confunde com a generosidade. Fados, fandangos, molhões e uma valsinha. Assim quis chamar ao novo disco que hoje venho a apresentar aqui e com muito prazer volto a encontrar-me com um amigo e a música com a qual, de novo, nos volta a surpreender. Senhoras e senhores, viva a música com José Cid. No meu favo há sempre um favo No meu blus há sempre um favo Duas músicas do mundo Que nasceram lado a lado Entre o TES e o MCCP Fado e blusa Em Alphama ou em Chicago Tens que ter sol ao cantar Entra a malha de biquí Entra a malha de biquí Muito embora não pareça Ah, sempre um favo Vem um burro Que se ligam à descensão Ambos têm sentimento Feeling que por Deus Foi dado Pois não há favo Pois não há favo Não há favo Não há favo E se ligam à descensão Ambos têm sentimentos Filho em que por Deus foi dado Pois, pois não há fado sem blu Não, não, não há Não existe blu sem fado Ambos têm sentimentos Filho em que por Deus foi dado Pois, pois não há fado sem blu Não, não, não existe blu sem fado Pois, pois não há fado sem blu Pois, pois não há fado sem blu Não, não existe blu sem fado Não, não, não há fado sem blu Vamos então ouvir Caminhos de Santiago, José Cid no palco da rádio Oh, norte dos meus poetas Rosalia Pascuais Pedro, homem de mel José Reijo e Miguel Torga Tão sublimes, geniais Oh, norte do meu Jerez Onde um dia me perdi Nas festas e rumaguias De Viana, do Castelo, o Malhão Da minha alegria Ai, oh, norte, tu dás-me sorte Pois, sem rumo ou passaporte Tenho porto por aqui Vou para o norte, mais ao norte Para baixo, a vida ao norte Mas levo o norte comigo E trago no coração A gíria e a tradição Como prémio por testigo Minha fé, tempo que eu trago Caminhos de Santiago Se quiseres, eu vou contigo Norte da cidade de Berço Que viu Portugal nascer Do povo a que eu pertenço Que reza pelo seu país No Sameiro, no Bom Jesus Ai, norte de Braga e Marão Só mandam os que lá estão Traz os montes, barrosão Quem não falar mirandês Pode não ser português Ai, oh, norte, tu dás-me sorte Pois, sem rumo ou passaporte Tenho porto por amigo Vou para o norte, mais ao norte Para dar a vida ao norte Mas levo o norte comigo E trago no coração A gíria e a tradição Como prémio por testigo Minha fé, tempo que eu trago Caminhos de Santiago Se quiseres, eu vou contigo Norte, Portugal profundo Que são o salvador do mundo Com o touro por altar Que são o salvador do mundo Nos venha a todos salvar Ai, oh, norte, tu dás-me sorte Pois, sem rumo ou passaporte Tenho porto por amigo Vou para o norte, mais ao norte Para dar a vida ao norte Mas levo o norte comigo Pois, trago no coração A gíria e a tradição Como prémio por testigo Minha fé, tempo que eu trago Caminhos de Santiago Se quiseres, eu vou contigo Minha fé, tempo que eu trago Caminhos de Santiago Se quiseres, eu vou contigo Minha fé, tempo que eu trago Caminhos de Santiago Podes crer, eu vou contigo Eu vou contigo Minha fé, tempo que eu trago 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 Minha fé, tempo que eu trago